Fala aí nascas do Celeste, beleza? Aqui quem nos fala, sou eu, Joel Rey, estar trazendo mais um vídeo aqui para o canal Cruzeiro ao Cabuloso. E hoje, gente, mais um vídeo notícia aqui para vocês do Mar de Minas Cruzeiro Esporte Clube. No vídeo de agora, vamos lá sobre o Leão Potcacar, o novo reforço do Cruzeiro para a temporada, a pedido do próprio Felipão, que celebrou sua chegada ao Cabuloso e disse que seja uma história de luta. O atacante tem apenas 26 anos e utilizou suas redes sociais para emitir uma primeira mensagem como atleta da Raposa, né? Uma coisa interessante, né? O William Potcacar aí seja muito bem-vindo para o Cruzeiro, né? Tomara que dê tudo certo nessa passagem dele aqui, que seja uma passagem vitoriosa, que ele meta muitos gols, né? Lembrando para vocês, galera, que, por exemplo, quando ele foi lá para o Internacional, ele não jogou nada, né? Ele só joga em time pequeno. Não, a melhor época dele no Inter foi na disputa da Série B, né? E agora que ele está na Série B com o Cruzeiro, né? Que é uma equipe gigante também, ele pode se demonstrar, né? E quem sabe o Felipão até recupere o bom futebol do William Potcacar, beleza? Então agora vamos cortar o papo furado e partir para o vídeo. Porque o William Potcacar, ele utilizou suas redes sociais para emitir a primeira mensagem como jogador do Cruzeiro. Ele foi anunciado neste domingo atendendo a um pedido do técnico Luiz Felipe Scolari. O jogador chega ao Clube Celeste com um contrato de quatro temporadas com a Raposa, tendo agora detentor de seus 50% dos direitos econômicos, né? Do próprio William. E ele disse o seguinte, abre aspas. Que seja uma história de luta, trabalho e muitas alegrias. Obrigado, Cruzeiro, por essa oportunidade e colocarei seus objetivos sempre em primeiro lugar. E espero fazer parte dessa reconstrução e fazer com que você volte para onde jamais deveria ter saído. Escreveu o atacante nas suas redes sociais. E o William Potcacar, galera, ele anotou 26 gols em 108 jogos pelo Inter. Nesta temporada o jogador entrou em campo em 15 oportunidades e foi às redes apenas uma vez, né? No Cruzeiro ele tentará recuperar a boa fase que o fez ser artilheiro da Série A do Campeonato Brasileiro lá em 2016. Com a Ponte Preta. O cara foi artilheiro da Série A com a Ponte Preta. O cara era brabo, né? E agora deu uma queda de rendimento. Mas o Cruzeiro tem tudo para recuperar ele aí, né? Quem sabe o Felipão consiga, né? E o William Potcacar não é um jogador ruim assim. A gente já queria ele antes, né? Agora, pela maneira como foi feito o negócio, a gente vai recusar, né? Tomara que ele faça uma boa temporada com o Cruzeiro, né? Uma boa meia temporada, né? Melhor dizendo. E já estamos aí no meio da Série B, né? Já acabou o primeiro turno e o Cruzeiro vai em busca aí dessa volta por cima, né? E a gente precisa ali fazer uma boa campanha, né? A gente ainda quiser sonhar com alguma coisa, né? Você olha a tabela da Série B, né? A Chapecão está lá com seus 40 pontos, né? Que são 4 à frente do segundo e 12 à frente do quarto colocado, né? Então, o foco ali é uma vaguinha, né? Não importa qual seja, né? Mas vamos lá no Felipão. Vamos ali primeiro pensar em uma... Como é que se pode dizer? Uma escapada da zona de abaixamento, né? Para a gente primeiro dar esse gás para a equipe, aumentar a confiança, né? O Cruzeiro agora pega os seus três adversários, que foi os únicos que o Cruzeiro conseguiu fazer uma sequência com três jogos seguidos vencendo, né? Nessa Série B, né? Eu acho que vocês já devem ter visto aquele vídeo que a gente falou sobre o Cruzeiro não ter vencido mais de um jogo seguido desde essa terceira rodada, né? Que foi quando era o Anderson Moreira ainda treinador e o Cruzeiro já chegou ali no começo da Série B já vencendo os três jogos e já começando, né? Aumentando ali a esperança da equipe, né? Já falando, mano, agora dá. Naqueles três jogos eu tenho certeza que todo mundo, né? Até eu aqui, falei Mano, vamos voltar, velho. Já era, subimos, né? Só que aí depois o time caiu de rendimento. Eu não sei como, né? Porque venceu os três jogos e depois caíram, né? Mas também vencemos ali o Botafogo e o Tiberão Preto, que é o penúltimo colocado. Vencemos o Figueirense, que está na zona de abaixamento. Vencemos o Guarani, que está ali um pouco acima, né? Dois pontos do Cruzeiro. Se eu não me engano, é dois pontos ou um ponto, né? E a gente está lá embaixo, né? Brigando agora contra essa galera. Então, por exemplo, se o Cruzeiro quiser pontuar, Se o Cruzeiro quiser brigar por alguma coisa nessa temporada, tem que vencer esses três jogos. Ainda tem que vencer os próximos também, né? Agora o Cruzeiro tem uma sequência bem positiva nesse início aí do segundo turno, que dá para fazer todos os pontos, né? A gente pega o Botafogo agora na sexta, que é lá em Ribeirão Preto, né? Mas é um jogo bom para o Cruzeiro continuar essa reação, né? Já vem de vitória sobre o Paraná e agora é mais uma partida para continuar crescendo. E depois o Cruzeiro tem dois jogos em casa, que é contra o Guarani de Campinas e depois é contra o Figueirense, né? São dois jogos que dá para vencer. São três jogos agora que dá para vencer e se a gente quiser buscar essa recuperação, a gente vai precisar desses bons resultados. E aí, né? O William Potker já podendo fazer sua estreia já na sexta-feira contra o Botafogo, né? E pode ser útil, como a gente tinha falado no vídeo anterior aí, que ele pode já estrear jogando como titular, né? Porque o Marquinhos Gabriel, que é o ponto esquerdo ali, já corta o Kaique, está machucado. Ele não agradou o Felipão na partida contra o Paraná, né? Mesmo com a vitória, o Felipão ficou brabo com ele demais, né? Deu para ouvir durante a transmissão ele falando muito com o Marquinhos. E agora a gente espera aí aguardar as mudanças do treinador para essa equipe, beleza? Então, galera, esse foi o vídeo de agora. Obrigado a você que assistiu até aqui. Se gostou, deixa o like aí embaixo. Se ainda não for inscrito no canal e é novo por aqui, se inscreve, ativa o sininho, compartilha o vídeo com seus amigos nas suas redes sociais e deixe aí os comentários de sua opinião sobre a contratação do William Potker, beleza? Então é nóis, galera. Obrigado a todos. Valeu, até a próxima. Fui! Fui!